A Prefeitura de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia e parceria com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, realizaram a culminância do projeto Jovens Empreendedores Primeiros Passos, com a segunda-feira do Jovem Empreendedor, na Escola Antenor Viana, onde as crianças puderam comercializar os produtos como resultado dos conhecimentos sobre empreendedorismo. Tem alunos que já estão levando para casa, tem mães que já estão sendo empreendedoras, tendo o seu próprio negócio. E é um projeto que vem incentivar a criatividade da criança, desde o primeiro ano, que nessas crianças de sete anos. O programa Jovem Empreendedor Primeiros Passos é desenvolvido pelo segundo ano na Escola Antenor Viana, que é o projeto piloto de Caxias, que começa a dar frutos. A escola atende 580 alunos do primeiro ao quinto ano. O maior legado hoje, aqui dentro do bairro Antenor Viana, está com um grande ano que o SEBRAE, é a formação dos professores nos Jovens Empreendedores Primeiros Passos, e especialmente fazendo com que isso chegue às famílias. Os professores passam para eles todas as características do comportamento empreendedor, e eles estão vivenciando isso na prática hoje. Para o prefeito de Caxias, Fábio Gentil, a educação empreendedora é fundamental para que as crianças cresçam pensando na independência financeira. Com certeza, a educação é feita de complementos, a gente precisa estar sempre somando para qualificar a educação de Caxias para as melhores do estado do Maranhão. Para a gente existir uma importância, saindo daqui feliz, e acreditamos que estamos fazendo a nossa parte, a nossa contribuição, para que nós tenhamos sempre a educação que a gente quer. Prefeitura de Caxias, a cidade que a gente quer. Caxias!